Você é tudo que existe, por Fátima D'Agostino Hoje, uma inspiração do meu eu soprou no meu coração essa mensagem amorosa Você é tudo que existe, sinta a profundidade desta verdade Interagimos e nos relacionamos toda a nossa vida segundo os nossos registros emocionais Reagimos, agimos e nos manifestamos nas vibrações que captamos e emanamos Ancorados nas emoções que guardamos Raramente nos sentimos parte do todo e essa confiança eliminaria nossas reações aos acontecimentos Escolha agora estar aqui, no seu corpo físico, conscientemente E todas as dores serão curadas, todas as carências suprimidas E todo medo se reverterá em confiança Escorregou, reagiu, sentiu medo? Tudo bem, respire conscientemente e retorne ao momento presente Na sua soberania e perfeição Sinta o seu coração batendo Não precisa que você faça nada para manter suas células se regenerando Saia do mundo mental e observe seus pulmões Não precisam do seu comando para te manter vivo O ar é abundante, como tudo que a terra oferece para manter a vida em plenitude Enquanto estivermos aqui, vamos aproveitar sem pensar na partida Você irá embora no momento que escolheu, mas voltará Não paralise sua vida Você tem discernimento para aplicar o autocuidado Isto basta para te manter protegido das ameaças Você é tudo o que existe E interage com todas as partes que compõem a criação Somos, sim, abençoados pela experiência de estar aqui na terra Desfrutando das paisagens e da materialização de desejos profundos Seja o que você é Amor em formato físico e com os olhos que expressam sua alma Observe que cada um de nós é parte da mesma unidade Deus Logo de coração a coração Locução Maria Estela Lecoque Miller